Boa noite. Sejam muito bem-vindos ao primeiro evento preparatório para o nosso terceiro simpósio do Instituto Silvia Lene de Psicologia e Compromisso Social. Nossa iniciativa pretende ser um grito de alerta. Estamos sob ataque. As novas tecnologias de comunicação estão sendo usadas na disputa das subjetividades e é preciso que a gente preste muita atenção. Mas antes de apresentar o nosso convidado e o nosso debate, nós queremos pedir licença às famílias atingidas pela Covid-19. Às centenas de milhares de famílias e de amigos que perderam entes queridos nesta pandemia. Uma música que tem nos acompanhado, o Marcos Ferreira gosta de citar, fez até um texto sobre isso, é Quem Cala Sobre o Teu Corpo Consente com a Tua Morte, diz o nosso Milton Nascimento. E nós não podemos nos calar. Do nosso ponto de vista, o enfrentamento da pandemia e o reconhecimento do sofrimento causado por ela é assunto obrigatório todos os dias em nosso país e no nosso planeta. Antes de completarmos o sétimo mês de reconhecimento da pandemia no Brasil, chegamos a 160 mil vidas perdidas para a Covid-19. Uma marca que é vergonhosa e insuportável. Mesmo com a diminuição da média diária de mortes, como a gente tem visto, temos o equivalente a dois desastres de brumadinho por dia. Como compreender o silêncio e a aceitação dessas mortes? Por que as bandeiras não estão a meio pau? Por que não temos manifestações coletivas de luto? Por que isso não é assunto todos os dias das nossas autoridades? Será que estamos sendo levados a naturalizar essas mortes e tratá-las como aceitáveis, como comuns, corriqueiras? Mesmo em meio à pandemia, nós decidimos promover o debate sobre o que consideramos ser o mais potente problema enfrentado pelas humanidades ao redor do planeta e coletivamente buscar modos de resistência a esse problema, que é o problema que chamamos de manipulação das subjetividades. Compreendemos que essa urgência diz respeito até mesmo à pandemia, já que vemos iniciativas todos os dias voltadas às disputas pelas subjetividades. O Instituto Silvia Leine tem prazer em colocar essa questão que nos afeta a todos em debate. E eu quero, então, passar ao Marcos Ferreira, que me acompanha aqui nesta live, para que ele possa apresentar um pouco dessa temática antes que a gente dê a palavra para o Sérgio Amadeu. Marcos Ferreira, liga o microfone. Antes que a gente, o que a gente está querendo só trazer aqui é que o Instituto Silvia Leine, ele tem claro que a sua, que a desigualdade social é o seu foco estratégico. O que acontece é que os aparatos da chamada inteligência artificial ganham relevância no nosso momento, porque eles parecem ser novos mecanismos de entorpecimento, acomodação, domesticação para o silêncio frente às injustiças da desigualdade. Então, apesar da gente ter como foco estratégico o tema da desigualdade social, entendemos necessário fazer isso. E o nosso método para fazer isso é a produção de tecidos sociais fortes. Tecido social forte para nós é a única forma que nós temos de construir resistência à manipulação de subjetividade. Daí a proposta que nós temos de trabalhar em rede. Espero que ao final dessa nossa transmissão a gente possa conversar um pouquinho sobre como são essas redes, por que elas são importantes, como as pessoas podem fazer para participar conosco das redes que estão sendo construídas. E nós temos clareza de que não é possível enfrentar esse problema pensando só localmente. O problema que nós estamos vivendo, o problema da pandemia, o problema do enquadre da pandemia nas racionalidades coletivas, é um problema planetário. Há um esforço tremendo para considerar que os estados nacionais é que tem que ir resolvendo seus problemas. O planeta vai precisar ser chamado. Nós vamos ter que pensar planetariamente formas de superar essas questões. E aí temos que fazer as coisas acontecerem em torno de nós, nos coletivos mais próximos, mas visar as questões internacionais e as soluções planetárias. Então, queria só trazer esses três pilares, assim que a gente pensa dentro do Instituto Silvio Alenio, para deixar claro que é importante para nós pensarmos sempre na desigualdade social, como ela é manejada para ser aceita pela nossa sociedade, e a construção dos coletivos para a gente poder enfrentar isso. Então, o que é importante? É que antes da gente passar agora a palavra para o nosso convidado, o Sérgio Amadeu da Silveira, que muito nos honra, é preciso só contar que hoje nós já não estamos mais sozinhos. O Instituto de Veleni começou a fazer essa proposta, essa construção da rede e do trabalho coletivo, e a gente já não está mais sozinho. Hoje a gente já tem mais de 300 pessoas que estão inscritas numa plataforma da Interlix, que nós temos nos apoiando nesse processo, e há um grande conjunto de entidades que já declararam que vão ser parceiras nessa iniciativa, eu vou pedir para a Ana contar quais são as entidades. É com muita satisfação que eu vou contar quem são essas entidades. É o LAPSE, União Latino-Americana de Entidades de Psicologia, que abrange toda a América Latina, a FENAPSE, a Federação Nacional dos Psicólogos, a ABRAP, a Associação Brasileira de Psicoterapia, vários conselhos regionais de psicologia, o da Bahia, o de Minas Gerais, o do Rio de Janeiro, de São Paulo, do Rio Grande do Sul, o do Paraná, o do Pará e Amapá, o do Mato Grosso do Sul e o de Sergipe. O Instituto de Psicologia, do Grande ABC, o Instituto Sede Sapiense, o Kitembo, o Laboratório de Estudos da Subjetividade e Cultura Afro-Brasileira, o Instituto Libertas, o Instituto de Psicodrama Gaia, o Sindipsi, que é o Sindicato de Psicólogos de São Paulo, e o Sindicato dos Psicólogos de Minas Gerais. Essas entidades já confirmaram seu apoio, sua participação, sua parceria conosco. E hoje, nós vamos começar esse nosso trabalho, juntos, para, inaugurando esse, o que nós estamos chamando de eventos preparatórios, que são eventos que vão possibilitando o debate da temática, preparando a gente para depois culminarmos ali com o debate do simpósio, né, e onde o Sérgio Amadeu muda para nossa qualificação, né, porque ele é, para nós, um dos mais instigantes pensadores da configuração das relações entre as tecnologias cibernéticas e as subjetividades. Marcão, apresenta aí o nosso Sérgio Amadeu. Então, vamos lá. Sérgio, eu queria fazer já uma pequena propaganda dos seus livros, porque um dos nossos papéis aqui é incentivar a leitura de textos que nos aproximem das temáticas e a gente ir se preparando para chegar ao simpósio, com melhor condição de aproveitar o simpósio. Nós vamos ter você numa das manhãs lá no nosso simpósio, entre os dias 2 e 4 de dezembro. Mas o Sérgio Amadeu, ele é autor de vários livros, que vale a pena todos conhecermos, e vários estão acessíveis, porque é muito fácil de comprar, você não precisa nem ir à livraria, você baixa pela internet, são e-books, eu vou citar os dos três últimos anos, que é o Tudo Sobre Todes, redes digitais, privacidade e venda de dados pessoais. O outro livro, a sociedade do controle, manipulação e modulação nas redes digitais, e o mais recente, democracia e códigos invisíveis, como os algoritmos estão modulando comportamentos e escolhas políticas. São livros do Sérgio Amadeu que estão disponíveis, vale a pena a gente conhecer e é fácil de ter acesso a eles. Queria dizer para o Sérgio que nós sempre estamos deixando claro, Sérgio, quando estamos convidando as entidades, os profissionais de psicologia, os profissionais de outras áreas, estudantes, nós sempre estamos deixando claro que nós temos uma postura frente a esse tema que é de enorme humildade. Nós não dominamos esses assuntos, nós só percebemos que eles são urgentes e necessários. E nós estamos aqui para aprender juntos, de forma coletiva, por isso a gente agradece que você venha conversar conosco. E eu quero dizer ainda para você, que a nossa iniciativa tem em você mesmo um disparador. A gente está muito atento às suas palavras lá quando se diz assim, é preciso partir para a ação, alertar a sociedade e a justiça. Os robôs avançam muito velozmente e proteger o cidadão e a democracia é o chamado do nosso tempo. Sérgio, essas suas palavras são importantes que, para nós, psicologia só rima com democracia. Então, por favor, faça a sua apresentação. Antes do Sérgio, estamos torturando os nossos acompanhantes aqui, os participantes, ameaçando, o Sérgio vai falar, mas o Sérgio não vai falar. Só lembrar... Só lembrar... Nós estamos que nem o homem da cobra, você lembra dessa aí? Talvez muitos ainda não... Muitos não têm origem, mas a gente está que nem o homem da cobra. Então, ele vai falar, ele vai falar. Eu juro que ele vai falar. Só lembrar as pessoas que estão nos acompanhando, que é possível levantar questões. Claro, a gente vai procurar sistematizar, trazer aquilo que é possível no momento do debate para o Sérgio, e nós temos a Graça, a Mariana Graça Gonçalves, que muita gente conhece, que está trabalhando nisso junto com o Chico Viana. Ambos estão aí seguindo as manifestações e as perguntas para, no momento adequado, poderem apresentar. Agora sim, Sérgio Amadeu. Obrigado, Ana Boque, Marcos Ferreira... Eu fiquei muito contente com esse convite, porque o que o Marcos acabou de falar, sem dúvida nenhuma, é bem real. Eu preciso aprender bastante com vocês. como se processa determinados aspectos da psicologia social, porque eu sou da ciência política e minha formação é uma graduação de ciências sociais. mas eu não considero... Sérgio, 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 eu juro que eu não queria te interromper mais, porque senão os participantes não vão acreditar. Mas sabe o que acontece? O teu microfone está interrompendo. Você está falando bem... O Everton está sugerindo que você tire o microfone. Tirar o microfone? Eu não sei se vai ficar bom. Espera aí. Olha, agora ficou perfeito. Agora não sei se ficou bom agora. Você me ouve agora? Agora está perfeito. Agora está perfeito. Tá. Eu vou tentar continuar. Agora eu peço que quando acontecer isso você me avise, porque aí eu volto para não falar coisas que... Tá bom. Eu faço assim... Tá bom? Vamos ver. Obrigado. Pode ser que seja bom que eu feche o meu microfone e que o seu ficar bem. Vamos ver. Vou fechar. Não sei se ficou ruim de novo ou não? Bom... Eu vou continuar. Vocês me avisam que tem alguma falha. O que eu só vou recapitular, se eu falar de novo, é muito rápido. É que eu acho que os profissionais, aqueles que estudam a psicologia, a psicologia social, as suas diversas linhas, precisam entrar nesse debate. Porque o que está acontecendo, e aí eu já inicio a minha questão, o que está acontecendo é que há uma ideia, uma ideia muito forte hoje, nas grandes plataformas que dominam a internet, e aí eu me refiro ao Facebook, me refiro ao Google, me refiro à Amazon, a Microsoft, e não só, mas há uma ideia clara que eles poderão converter todos os fluxos da vida em dados. Para quê? Para que eles possam perceber os nossos sentimentos, as nossas sensações, o nosso comportamento. portanto, eles criam inúmeros dispositivos que a pesquisadora Shoshana Zuboff define como um império do behaviorismo radical. Então, o que está acontecendo, é que hoje, as grandes corporações, elas estão coletando dados cada vez mais profundamente, insistentemente, ubiquamente até. Então, para você ter uma ideia, a Amazon vendeu agora, assim, diminuiu o custo de um cliente de inteligência artificial para as nossas casas, e foi um sucesso de vendas no Brasil. E esse cliente de inteligência artificial, ele, simplesmente, ele, para poder nos atender, ele tem que estruturar um padrão sobre cada um de nós, ele tem que tentar entender, entender o que somos e o que queremos, a partir dos nossos comportamentos que ele armazena enquanto dados. Então, o que está acontecendo? Está acontecendo que as corporações, elas, nos últimos 20 anos, conseguiram essas corporações que eu chamo de plataformas, que são poucas, corporações gigantescas, elas têm mais dados sobre as populações do que qualquer Estado já teve. Porque, antes, toda a literatura liberal e democrática se preocupava, muitas vezes, com o tamanho dos Estados, com o poder descomunal dos Estados, com a coleta descomunal de informações. Hoje, eu diria que, sem dúvida, poucos Estados que conseguem enquadrar essas grandes corporações em sua estrutura jurídico-militar, são os Estados Unidos, a China, a Rússia, a Inglaterra, são poucos Estados. Eles, sem dúvida nenhuma, inclusive, já abriram mão de ter data centers próprios armazenando informações sobre os cidadãos, se eles podem utilizar essas corporações, como o Google, por exemplo. Em 2013, o Edward Snowden, ele, que trabalhou numa agência importante de dados, uma agência de informações, de agência digital do governo americano, a NSA, ele mostrou que a NSA, ela atua muito pouco, diretamente, coletando informação das pessoas. Ela atua mais, obtendo informações que já estão reunidas por essas grandes corporações, que são as grandes plataformas. Mas, essa é a parte política, que eu estava apenas comparando que os Estados hoje não têm tantas informações quanto essas grandes corporações, que são plataformas. Essas plataformas, portanto, elas acabam buscando extrair dados do mundo inteiro, extrair dados, criar padrões de cada pessoa, e não importa o nome dessa pessoa. O importante é a identificação dessa pessoa. Essa pessoa, ela é transformada, ela é convertida num número, num número identificador, um ID. Então, esse número identificador, ele vai, para cada empresa, reunir um conjunto de informações, o máximo de informações possíveis, informações quantificáveis, né, em dados, para que eles possam, usando a estatística, criar uma série de modelos. modelos, modelos de extração de padrão, e modelos de predição. Então, é isso que está acontecendo, modelos preditivos. Esses modelos preditivos, eles servem ao capital, eles servem aos serviços, não só à propaganda, mas, principalmente, à propaganda e ao marketing. E porque ele está em consonância com a doutrina neoliberal. É, portanto, essas grandes corporações, elas nos oferecem interfaces, softwares, dispositivos gratuitos, para, e funcionais, e amigáveis, extremamente úteis, para que nós possamos utilizar esses dispositivos o maior, a maior, a maior parte do tempo, utilizar esses dispositivos o máximo possível, porque é na utilização que fazemos desses dispositivos, que eles coletam os dados sobre cada pessoa, cada indivíduo. E aí, a partir daí, esse indivíduo, ele é aquilo que o Deleuze falava, ele é dividido, ele passa a ser divisível. E a sua subjetividade, antes, a sua identidade passa a ser móvel, porque a cada instante, mais dados coletados sobre uma pessoa, vai dando aos sistemas algorítmicos que movimentam essas grandes plataformas, que gerenciam essas grandes plataformas, ele vai dando a esses sistemas algorítmicos uma maior capacidade de nos identificar e de forjar identidades, e de construir a identidade que esta pessoa tem para aquela plataforma. E, portanto, eles não vão parar de coletar dados, qualquer dado, porque isso faz parte da competição entre as plataformas. A Amazon não passa os dados que coletou para a Microsoft, que não passa os dados para o Google, que não passa os dados para o Facebook, que não passa os dados para a Tessent, que não passa os dados para a Baidu, que não passa os dados para as outras empresas chinesas. Então, na verdade, o que nós estamos assistindo é uma dataficação intensa. O que o pesquisador Nick Coldry e Ulisses Macias chamaram de colonização de dados. O mundo está sendo colonizado. Em que sentido? Todos os fluxos da vida estão sendo convertidos em dados. Nos dizer está a pesquisadora holandesa José Van Dyck. Ou seja, o que nós estamos assistindo é um processo que a Xoxana Zuboff falou que é de extração contínua de dados. Não só para melhorar a nossa experiência para uma empresa ou para um aplicativo. Está sendo coletado dados em excesso. Há um excedente de dados, segundo a Zuboff. E esse excedente de dados coletados ele serve a um mercado futuro de comportamentos. Ou um mercado futuro comportamental. Por quê? Porque, na verdade, olha que loucura. Você caminhou, convenceu o mercado financeiro pelos indicadores dessas empresas que criaram o modelo de negócios baseado em dar dispositivos gratuitos para coletar dados e vender amostras dos dados coletados micro-segmentando a sociedade e até fazendo propaganda que a gente chama de one-to-one, um a um. E aí o que acabou acontecendo foi que os capitais se juntaram com o fracasso do neoliberalismo em obter taxas de lucratividade que existiam na época do estado de bem-estar social. Eles tentaram fazer várias jogadas. Inclusive, nós vimos a grande crise de 2008 com aplicações financeiras que não se sustentavam em torno de especulação no mercado imobiliário que desencadeou uma crise dos derivativos. Mas, na verdade, aquilo levou o mundo a uma crise enorme de queima de capitais e tal. Mas, enquanto isso, as empresas do grupo Google e Facebook lucravam muito. Isso gerou uma plataformização da economia. Isso é importante falar porque aí eu já chego nas subjetividades. O que é a plataformização da economia? É, na verdade, a hegemonia, vamos chamar assim, de um modelo de negócios baseado em dados e na intermediação de mercados. Então, vou dar um exemplo no caso do Uber. O Uber, ele não precisa ter um carro para existir. Por quê? O Uber trabalha com a oferta de pessoas que querem, precisam fazer um transporte individual urbano e ganhar dinheiro. e tem quem precisa do serviço de transporte individual urbano. Aí, o que ele faz? Ele cria uma interface ágil, ele cria uma série de mecanismos, ele cria uma logística impressionante, ele tem uma gestão de machine learning, que é um tipo de sistemas algorítmicos de inteligência artificial, que eu já vou falar. Ele faz isso. E olha o que ele tem. Ele tem os dados dos municípios, das cidades que ele existe, ele tem os dados da oferta, tem os dados da demanda. Então, ele é um intermediador de dados. Então, você pega o Google. O Google, ele tem, na verdade, ele se tornou uma plataforma múltipla. Ele, ele, você precisa de informações da internet e tem um monte de gente colocando informações na internet. Ele entra na intermediação com a sua enorme capacidade computacional, ele mapeia quem está colocando conteúdo na internet e oferece para quem precisa de conteúdos. Esse modelo de plataforma é o modelo que entrou e se consolidou como o mais lucrativo. A ponto da maior empresa de publicidade do mundo hoje é o Google. E no Brasil, eles falam, não, no Brasil ainda é a Rede Globo, o destino da publicidade. Eu acho que esse ano já era. O destino, o ano passado quase já foi. Esse ano, com a pandemia, já era. O maior destino de, o maior destino de verbas publicitárias, no meu modo de ver, é preciso confirmar com os dados, quando esses dados forem fechados, mas já é o Google. E se somar às empresas de internet, certamente já estão na internet. Mas o que é esse modelo da internet? É o modelo de extração de dados, trabalho dos dados, extração de padrões e tentativa de modulação de comportamentos. E nesse processo, vai se criando novas sujeições. E, portanto, vai se redesenhando as subjetividades. Então, nós estamos assistindo um processo muito forte de, primeiro, as plataformas entraram como indispensáveis no entretenimento hoje e no relacionamento entre pessoas. O WhatsApp, o Facebook e o Instagram, eles são fundamentais no Brasil. As estatísticas aí mostram. 90% dos brasileiros conectados têm o WhatsApp em seus celulares. 74% dos brasileiros utilizam o Facebook, que está em crise. Mas o WhatsApp é do grupo Facebook. O Instagram, montado por um brasileiro que vivia nos Estados Unidos, é também do Facebook. E ele está muito, muito forte entre os jovens. Já ultrapassou 40%, está em torno de 40% dos usuários de internet já tem Instagram. Essas ferramentas são usadas por horas. eu não tenho o dado último, mas eu tenho o dado de 2016. Em 2016, o Brasil era o campeão de uso de redes sociais online. Ou seja, as pessoas gastavam mais de quatro horas e meia por dia atuando em redes sociais. Então, você imagine a quantidade de dados que essas empresas têm dessas pessoas, dessas pessoas que utilizam insistentemente esses dados. Imagine a formatação do olhar dessas pessoas, a redução da realidade a partir dos dutos do WhatsApp ou da pobre, pauperrema arquitetura de informações do Facebook. Que as pessoas, muitas vezes, nem reparam como é ridículo o Facebook. Mas as pessoas estão no Facebook. O Facebook é no Instagram e tudo mais. É uma arquitetura de controle, muito rígida, verticalizada, enquanto a internet é uma rede distribuída. mas os principais nós que geram a atenção, que praticam uma vitoriosa economia da atenção, que venceu a economia das atenções, que nos atraiu, foram essas plataformas. Em início, mecanismos de busca e redes de relacionamento social e hoje ela vai para o mercado imobiliário, ela está no mercado de trabalho precário, ela está se expandindo e ela se alimenta e ela é cada vez mais tratada como dados. Os dados de cada um de nós. Por isso que é preciso ficar atento que a palavra de ordem das grandes corporações é a liberdade no mundo e a criatividade e a inventividade depende de duas coisas. O não controle social da inteligência artificial e o livre fluxo de dados entre os países. Mas isso não quer dizer que nós vamos obter dados dos norte-americanos, dos franceses e manipular aqui no Brasil. É o contrário, como todos devem perceber, o livre fluxo de dados é para que nós não tenhamos controle dos dados das pessoas em nosso país. então se você pegar os documentos teve uma consulta pública de inteligência artificial a estratégia de inteligência artificial do governo brasileiro está lá à disposição se os generais ainda não tiraram do ar mas ela foi feita ainda no governo Bolsonaro teve pouquíssimas contribuições e a maioria delas das grandes contribuições de empresa são de empresas estrangeiras óbvio né e as empresas estrangeiras têm um mantra o mantra é a regulação da inteligência artificial vai prejudicar a inovação e o segundo mantra é não pode haver bloqueio transfronteiriço de dados o que que é o bloqueio transfronteiriço de dados é você dizer olha os dados das crianças brasileiras não podem sair do Brasil os dados dos adolescentes brasileiros não podem ser levados pra fora do país os dados de biometria das brasileiras e brasileiros não podem ser levados pra fora os dados etc sensíveis tem que ficar no Brasil aí eles falam assim mas isso não permitirá o funcionamento da internet opa aí não dá pra aceitar a internet pode funcionar com os dados dados que estão nos sites abertos etc tudo bem ninguém tá contra isso os metadados da internet agora extrair dados das escolas como tá acontecendo da pandemia extrair dados do que nós conversamos dentro da nossa casa extrair dados dos nossos trajetos pelas cidades extrair dados da biometria de cada pessoa no Brasil eu não sou a favor por isso que há esse processo intenso que nós estamos chamando agora de colonialismo de dados por quê? porque ele além dessas plataformas criarem nos algoritmos sistemas para controlar nossa visão porque como que é feita a modulação nessas redes sociais eles extraem o padrão oferecem coisas cada vez mais modulares para nós cada vez mais moduladas para cada um de nós e eles reduzem fazem um encurtamento do mundo isso é o processo de modulação eu não uso mas acho que enfim eu não uso o termo manipulação nas redes ela existe é óbvio tentativas de manipulação e manipulação é que o termo manipulação nas ciências sociais é muito vinculado às teorias funcionalistas de comunicação que se diziam que basta controlar um canal que você com mensagens e a bala mágica ou com a definição de agenda você vai controlando as pessoas e um pesquisador Jesus Martim Barbeiro já nos mostrou e eu acredito que ele foi muito feliz com isso ele mostrou que não basta você tentar manipular porque depende da sua mensagem depende para quem você está falando as mediações que as pessoas fazem a bagagem cultural dela a história que elas têm o conhecimento que elas obtiveram as amizades o relacionamento fazem filtros e portanto quando o William Bonner fala para mim ele fala mentira eu sei que nem sempre ele fala mentira mas na minha bagagem nas minhas mediações a Globo mente eu sei que a Globo não mente toda hora eu sei que a Globo não manipula o tempo todo mas é a minha bagagem eu conheço eles desde a época da ditadura onde eles tentaram evitar a campanha das diretas já mas por que eles não evitam porque as mediações que cada um de nós faz é diferente então a sociedade é complexa e os indivíduos também são complexos a formação da subjetivação requer tempo requer fatos acontecimentos tratos por isso que eu digo também que essas redes hoje na internet elas tentam nos conduzir eu digo tenta porque também nós fazemos as nossas mediações é isso que eu queria dizer mas elas vão formatando subjetividade sem dúvida nenhuma elas vão criando limitações no olhar elas vão criando rotinas elas vão criando hábito elas vão criando formações então sem dúvida nenhuma como disse o Deleuze no texto o pós-escriptum da sociedade sobre as sociedades do controle o marketing isso ele escreveu nos anos 80 o marketing é o controle social quer dizer é o principal elemento de controle social hoje e aí eu queria fazer uma ligação com um texto de 1968 do Guy Debord chamado A Sociedade do Espetáculo o Guy Debord dizia muito resumidamente que o espetáculo não é uma coleção de imagens é uma relação social entre pessoas mediadas por imagens é muito polêmico ele era muito influenciado pela escola de Frankfurt e também obviamente é um escrito marxista marxiano pelo menos mas ele ele dizia que para desaguar essa enorme coleção de mercadorias que o capitalismo precisa fazer dioturnamente ele precisa transformar tudo em um espetáculo basicamente isso é basicamente isso mas isso não arrefeceu com a vinda da internet se você se manter nesse paradigma da espetacularização eu diria que as redes sociais elas têm um tanto sucesso exatamente por causa da espetacularização que elas permitem promover então eu queria lembrar do Orkut o Orkut era para ser simplesmente um o Orkut já falido né história já ele era para ser um linkedin um estilo linkedin quando ele caiu no Brasil a pessoa já tirou a camisa já falou oi tudo bem ou seja a apropriação por cada cultura existe também e aí você vê a inundação de brasileiros indianos iranianos foi o sucesso e ao mesmo tempo uma das causas do fracasso do Orkut porque os europeus e principalmente os anglo-saxões odeiam quem fala em outra língua então na verdade eles eles logo detonaram ali a gestão algorítmica do Facebook inclusive toma muito cuidado com essa questão cultural e linguística a gente não vê mas eles tomam eles tomam muito cuidado por quê? porque de todo modo eles estão trabalhando a construção de processos modulação de processos de limites de subjetividade estão sendo construídos nesse processo né então eu acho que a gente tem uma vamos dizer assim uma sujeição social né pra usar um termo antigo aí essa sujeição social ela que ela também nos dá atua sobre os nossos corpos diz se a gente é que sexo a gente tem etc se nós somos trabalhadores ou não alguns ela vai conformando identidades veja as redes estão estão no coração da formação de subjetividade hoje e dessa sujeição social é por outro lado nós não podemos esquecer um outro termo que é do do Guattari ele usava muito que é da servidão maquínica que é onde ele enfrenta essa individuação com uma organização nós éramos uma engrenagem naquele processo todo maquínico o capitalismo é maquínico mas eu diria o capitalismo hoje é de máquina de dados ele é dataficado então nós fizemos um processo de dataficação de formação de conformação de sociedades que naturalizam os dados como representação de cada um de nós da nossa interação e da sociedade e o problema é será que nós nós temos que aceitar isso será que isso será que isso efetivamente funciona os dados não são naturais os dados não dão em árvore os dados são criados não existe dado sem projeto de criação não existe dado sem dispositivo de coleta pense em qualquer dado que você quiser por exemplo o dado de uma câmara de uma pessoa entrando no meu prédio tem que ter uma câmara tem que ter um leitor de imagens tem que ter um grau de resolução tem que ter uma série de elementos agora pense numa outra ideia pense numa numa questão que seria o número de RG o número de RG foi criado lá atrás tinha que ir numa delegacia de polícia tinha que levar um monte de documentos o teu endereço de casa etc e depois ele virava um número aí você vinculava esse dado sobre você a uma série de outras coisas mas pensa num outro dado o meu número de amigos há 30 anos atrás isso era uma métrica impossível impossível só que ela tá naturalizada hoje ah eu sei que o Sérgio Amadeu tem um monte de amigo é basta olhar o Facebook dele só que isso é um dado inventado tem caras lá que nunca foram meus amigos tem gente lá que são amigas e amigos e tem e tem gente que eu nem conheço mas aquilo criou uma métrica os amigos dos amigos que o Marcos se referia ou a Ana na Amazon dos livros tal aquilo lá também é uma métrica que foi criada nós nós não sabemos se as pessoas que estão obtendo outras coisas são exatamente aquilo se esses dados representam o nosso comportamento vai representar o nosso estado mas existem várias patentes eu estudo patentes porque como os sistemas algoritmicos são fechados eu preciso saber qual é o milagre pelo menos que eles fazem a patente é um documento jurídico genérico que diz o que eles estão registrando são milhares de patentes de modulação de comportamento então é impressionante o número de tentativas pelo menos um escritório de advocacia teve que parar escrever aquilo um pesquisador teve que falar e uma grande empresa comprou aquilo e bancou o cadastramento o registro da patente que é uma coisa difícil então o que eu estou chamando a atenção é que existe uma enorme tentativa assim de captação a partir de dispositivos da realidade e transformá-los em dados inclusive de cada um de nós ou principalmente sobre cada um de nós e eu termino essa primeira colocação aqui trazendo a vocês a seguinte questão eu acho que eu falei com o Marcos que me chamou muito a atenção uma pesquisa que me chamou muito a atenção mesmo do do Michel Kocinski era uma pesquisa resumidamente que ele trabalhava com a parte da inteligência artificial que mais se desenvolveu aqui que foi recebeu mais verbas mais incentivos para as universidades então a inteligência artificial que vai dominar o mundo que a gente teme baseada em raciocínio essa a chamada simbólica essa caminha muito devagar essa parou a inteligência artificial que mais se desenvolveu é a baseada em aprendizagem chamado aprendizado de máquina ou aprendizado automático então o que que acabou acontecendo ela depende de muitos dados muitos dados então você coleta muitos dados e o algoritmo dessa dessa chamada inteligência de máquina o aprendizado de máquina o aprendizado profundo o que que ele faz ele tem um modelo de tratamento dos dados então ele tem uma regra do modelo mas esse modelo vai se alterando minto essa esse tratamento de dados vai se alterando para chegar um resultado do que ele quer então vou dar um exemplo para vocês ele é uma programação não baseada em regras mas baseada em dados então olha só quando eu dou uma busca no google ele tem um histórico do Sérgio Amadeu mesmo que eu entrei num computador novo ele tenta identificar quem está fazendo aquela busca se ele conseguir identificar opa o Sérgio Amadeu está fazendo aquela busca Sérgio Amadeu não é uma pessoa é um número aí o que ele faz ele já vai trazer os dados do Sérgio Amadeu e fala o Sérgio Amadeu está fazendo uma consulta da palavra manga opa com o histórico do Sérgio Amadeu o Sérgio Amadeu não quer a fruta manga o Sérgio Amadeu não quer o jogador velho jogador de futebol o manga o Sérgio Amadeu não quer manga de camisa ele quer ele escreveu errado ele quer manga e aí os primeiros links são de manga porque ele sabe com quem ele está falando se eu não clicar nos primeiros links clicar lá na segunda página sabe o que vai acontecer ele vai ter um input ele vai descobrir que eu cliquei porque ele está controlando tudo isso na décimo link na vigésimo link ele vai falar eu não fui tão bem não conheço tão bem o Sérgio Amadeu e esse dado preditivo que ele deu no ordenamento dos links é uma informação que ele vai checar com a sua resposta e vai melhorar a sua performance em relação a você então olha só mesmo quando a gente usa o Google o Google está nos usando aprimorando seus algoritmos algoritmos de aprendizado de máquina e aí eu volto ao Kocinski o que o Kocinski fez? pegou 30 mil imagens de pessoas que autorizaram ou autorizaram a tratar essa imagem essas imagens e essas pessoas informaram a ele a sua equipe se elas eram ou não homossexuais e aí o que que ele acabou fazendo? ele treinou essa é a palavra a palavra que se usa é essa treinou o algoritmo de aprendizado de máquina para identificar na imagem quem é e quem não é homossexual olha que loucura e ele diz que ele consegue detectar um homossexual o masculino se eu não me engano com 85% de previsão porque tudo isso é probabilístico né e isso me chama muita atenção eu queria dizer a vocês me chama muita atenção primeiro que ele foi muito criticado essa pesquisa é controversa mas eu digo assim ele me faz pensar será que faltava ao Cesare Lombroso apenas o Big Data uma quantidade de dados esse é o meu problema é um problema epistêmico problema epistemológico e aí eu avanço para colocar esse problema para vocês será que é sem dúvida nenhuma nenhuma nós estamos cada vez mais nos sujeitando a essas plataformas e essas plataformas são performativas em relação a nós mas elas também vão criando subjetivações das nossas crianças dos nossos adolescentes de cada um de nós ela vai alterando o que cada um de nós somos ou pensamos ser mas será que o nosso comportamento expresso nesses dispositivos de coleta de dados cheio de carinha cheio de sorrisinhos para tentar entender os nossos sentimentos será que esses dispositivos será que o nosso comportamento expressa o que pensamos o que somos o que queremos ou isso tudo precisa ser enfrentado epistemologicamente também então por que e aí eu termino por que porque há um império hoje de uma afirmação total assim você pega mesmo a lei de proteção de dados europeia e a brasileira é similar é uma piorada mas ela é um avanço tudo bem só que é o seguinte nenhuma dessas leis diz que não se pode coletar dados porque dados é um problema individual os dados pessoais são individuais não é um problema coletivo e eu acho que a gente tem que começar a pensar que essa coleta massiva de dados é um problema os dados não são só dos indivíduos os dados são da sociedade também então a ideia de consentimento que é o coração de toda essa lei é uma ideia de indivíduos que não tem como enfrentar o poder descomunal dos coletores de dados eles têm mal tem noção desse poder mas mais do que isso mesmo que você queira falar eu não quero que o WhatsApp obtenha todos esses dados que ele diz que precisa e aí não tem essa você você não tem opção você tem que dar lá o consentir o yes o sim e instalar então na verdade nesse momento todo a coleta de dados se amplifica ela não para e é isso que eu queria começar colocando para vocês eu acho que no coração da formação hoje do ser consumidor que nós somos do submetido a essa lógica do sistema essa volta de valores enaltecidos reacionários a gente pensava que tinha que era muito ilhada em cada sociedade tudo isso tem a ver também com essas essas possibilidades de subjetivação de sujeição na verdade de servidão maquínica que nós estamos nós estamos cada vez mais nesse processo numa sociedade complexa onde insisto o Google tem a estratificação dessa sociedade melhor que qualquer universidade melhor do que qualquer governo e nós não temos nenhum acesso a nada disso é basicamente essas questões que eu que eu queria trazer como um primeiro enfim uma primeira aproximação e boa parte delas tem a ver com o conhecimento que vocês têm mais do que o conhecimento que que orienta o meu olhar por exemplo né então agradeço muito ter podido colocar essas questões para a gente conversar obrigado muito bem muito bem muito bom Sérgio Amadeu bom vamos lá antes de perguntar a graça e ao Chico as questões antes de perguntar ao Marcão que a colocação dele eu queria antes de entregar a palavra para alguém saber se tem alguma coisa para a gente fazer é possível resistência nós estamos propondo com o nosso debate com o nosso simpósio com a nossa rede nós estamos propondo a construção de um conjunto social de um ator social a gente pretende que a rede que nós estamos fazendo através do Interligse seja possa ser um ator social que reúne no campo da psicologia tentando obviamente com a participação de outros parceiros que não são do campo da psicologia mas a gente pretende que isso se constitua como um ator social capaz de enfrentamento de resistência de denúncia né então eu eu gostaria primeiro de eu vou passar em seguida para o Marcão porque aí você lida com as perguntas a minha do Marcão se o Marcão tiver algo deve ter milhões de coisas para te dizer mas ele vai escolher uma só para te dizer se é possível resistir né você ameaçou ali um pouco na tua apresentação quando você falou de mediações né você ameaçou dizer que tinha sim uma possibilidade de resistir então estou querendo que você desenvolva um pouquinho mais isso mas vou passar para o Marcão para ele dar aí outra pergunta e você poder responder Marcos Ferreira abra seu microfone eu já estou bem contente com a que você perguntou aí eu vou aproveitar para engrossar sua pergunta eu iria dizer assim uma questão evidente é que eles são organizados eles são organizados quem está captando dados está fazendo isso de forma organizada tem sistemática tem recursos e nós os que sofremos a extração de dados somos dispersos então já está na direção do que a Ana vinha falando agora um problema importante é que nós estamos agora usando uma rede social para conversar aquela piada que alguém fez eu não sei quem fez a piada que falou vamos construir um movimento de resistência a esses extratores de dados então vamos criar aqui um grupo de whatsapp para a gente poder combinar o que que vai fazer bom na plataforma que nós estamos usando a gente busca escapar da visibilidade a questão da proteção dos dados da segurança dos dados é uma questão central para nós e eu queria até se você permite até faço um parênteses para dizer assim o que nós estamos organizando são textos iniciativas vídeos entrevistas que vão pegando cada uma das coisas que você está falando para poder ser conhecido pelo nosso pessoal que está se dispondo a estudar para denunciar e resistir as você não quer que se chame de manipulação para nós na psicologia a manipulação fica muito boa a palavra mas eu queria dizer assim a gente está querendo a gente está querendo se habilitar e se habilitar coletivamente mas no caminho que a Ana falou eu vou ficar que é você enxerga uma possibilidade de resistência a isso ou a gente está condenado a ser só um campo de produção de dados com você Sérgio e aí em seguida depois passa a graça e para o Chico bom obrigado essas questões que vocês levantaram elas são muito difíceis de responder mas eu vou tentar costurar a seguinte questão eu até quando eu falo que a gente eu tenho uma visão vocês tem partem de outros conhecimentos eu acho que é possível a gente juntar interdisciplinarmente primeiro do ponto de vista acadêmico né da produção do conhecimento a gente precisa oferecer uma resistência epistêmica a esse tipo de colonialismo de dados nós precisamos nós precisamos produzir uma análise mais profunda sobre isso e eu acho que o campo da psicologia precisa entrar forte nisso então isso é uma coisa mas isso ainda não não respondeu né o que a Ana falou mas eu queria dizer o seguinte as tecnologias da informação as tecnologias cibernéticas elas são ambivalentes então tem aí aí está o caminho elas são ambivalentes portanto é possível nós construirmos tecnopolíticas distintas dessas só que isso não é tão simples mas é possível construirmos infraestrutura de inteligência artificial que não colete os dados é possível a gente não entregar os dados das nossas universidades como estamos fazendo agora para a Microsoft e para o Google é possível que a gente desenvolva soluções de aplicações úteis para a casa para os movimentos populares para a inteligência artificial residencial que não venda o nosso dado lá para a produção americana tudo isso é possível por quê? porque a tecnologia é ambivalente mas olha a gente mal consegue convencer as pessoas a criar uma infraestrutura própria a gente tem por exemplo o caminho é alimentar infraestruturas coletivas colaborativas federadas aqui no Brasil em cima delas colocar desenvolvimento a partir de softwares abertos que tem vários e que a gente pode alterá-los e desenvolvê-los a partir dos códigos que eles existem é possível criar uma infraestrutura digital que não sirva as corporações as plataformas da matriz do mundo rico dos Estados Unidos ou mesmo da China é possível agora para isso nós precisávamos fugir da alienação sociotécnica porque o capital agora ele se alimenta não só da alienação do trabalho mas da alienação da tecnologia por isso que eu estou estudando o Simondon hoje que ele dizia cultura e técnica é uma só o homem não é um ser não técnico não tecnológico o poder norte-americano é econômico eu sei disso e militar e político etc mas o poder econômico militar e político é centrado no enorme poder tecnológico norte-americano então veja a China hoje é uma potência porque é uma potência tecnológica ela não é uma potência de número de pessoas isso era ela era muito pobre mas ela por que que era uma potência hoje é isso que eu chamo atenção é uma potência tecnológica bom aí você poderia me dizer ah mas então você quer ser o mesmo que eles não não quero eu só estou dizendo que as tecnologias servem a vários propósitos e então é possível resistência sim mas é possível fugir da alienação técnica é mais difícil é mais difícil é mais difícil convencer os professores e reitores que a gente tinha que montar um data center das universidades brasileiras em vez de entregar os dados sabe por que porque aí eu respondo o Marcos quase que eu diria que a pergunta do Marcos é o seguinte é possível fugir do capitalismo porque na verdade o capitalismo hoje é neoliberal e o neoliberalismo está transformando o mundo numa enorme colônia de dados gente eu não estou falando isso porque eu estudo isso é só vocês verem até o pessoal que estudava precarização do trabalho está tendo que estudar precarização do trabalho mediada por tecnologia o que eu quero insistir com vocês é que qual é o caminho então é isso um caminho é político regulamentar limitar as plataformas democratizar os fluxos de informação o caminho político o caminho do do Estado etc isso é preciso fazer mas eu já tenho claro esse caminho é insuficiente insuficiente e o problema é que não podemos abandonar esse caminho porque senão só vai restar extrema direita então nós temos que atuar no caminho político do Estado mas nós temos que fazer como faz o MST é preciso ocupar e produzir nós precisamos tomar as tecnologias para nós desenvolvê-las produzir alternativas e não ter ilusão olha só nós podemos ter plataformas nossas mas as nossas plataformas elas só elas não vão ter o tamanho dessas plataformas comerciais primeiro porque o comércio vai preferi-las porque o comércio precisa de publicidade e a publicidade é o coração dessas plataformas e nós não vamos fazer coisas com publicidade mas nós podemos montar uma plataforma grande do movimento popular nós podemos montar uma plataforma grande que repercuta dentro dessas plataformas também mas que não dependa delas nós podemos fazer tudo isso sim podemos a ideia é ocupar o digital porque o digital hoje faz parte da luta de todos nós junto com o presencial não dá não dá mais para dividir o próprio MTST uso digital não existe essa mais há uma materialidade como diz o André Lemos do digital hoje mas é preciso ocupar e produzir tecnologias a partir do livre a partir do que nós temos desculpa a partir está falhando é a partir da de vários grupos que são muitos que nós temos condição de desenvolver soluções para esses dilemas e não ficar completamente dependente dessas plataformas mas é um erro hoje deixa eu só falar para vocês uma coisinha vocês devem ter assistido ouvido falar do filme dilemas da rede que está bombando no 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 Netflix é um filme e tal esse filme ele é enormemente contraproducente porque ele simplifica a atuação dos algoritmos e ele faz uma coisa pior tem aquele cara de thread no final que é uma boa pessoa um sujeito tal ele diz abandonem as redes sociais gente não abandonem as redes sociais só se a gente tiver uma alternativa do mesmo tamanho porque se a gente abandonar as redes sociais eu digo claramente o que vai acontecer nós estamos com uma atitude neoludista que só vai beneficiar as forças dessas plataformas é essa questão então eu acho que construir infraestruturas com a força que a gente tem do movimento social dos sindicatos estruturas digitais nossas dá para construir sim ganhar a disputa epistêmica nas universidades colocar o tema do colonialismo de dados mostrar que a face do neoliberalismo hoje passa pelos dados pela dataficação e logo o enfrentamento é um enfrentamento também político nessa área mas não basta só fazer discurso é preciso construir soluções por isso que eu usei a metáfora do MST imagine se o MST só ficar se lutando por um projeto de lei uma emenda constitucional para fazer a reforma agrária não ia dar certo não ia ter uma movimento de massas ele precisa também ocupar a terra latifúndio produzir eu sei que isso é uma luta vai lá um juiz um juiz que é ligado ao ruralismo e manda tirar uma produção de mais de 15 anos mas eles são hoje o maior produtor vou repetir o maior produtor de orgânicos na América do Sul então nós estamos vendo eles estão dando ganho econômico para algumas famílias mas vem cá como que nós vamos enfrentar tudo isso nós também temos que pensar que a gente tem que ocupar e produzir no digital na tecnologia muito bem muito bem eu vou passar agora a palavra o Everton vai trazer a graça aqui para ver o que que o povo está comentando aí o que quer saber de você Oi pessoal boa noite na verdade eu acho que está bem antenado o que você está falando com o que as pessoas estão discutindo eu queria registrar que mais do que perguntar as pessoas estão debatendo aqui no chat está muito interessante muitas colocações aproveitando o que você está falando quase que conversando diretamente com você então eu acho que isso é uma qualidade da fala e tem a ver também com o envolvimento das pessoas tem muitos cumprimentos desde o início pelo tema pela abordagem agora no final valorizando aí tudo que você trouxe de contribuição então essa é a primeira coisa que eu queria registrar e aí acho que são muitas perguntas e comentários acho que as pessoas como eu falei estão debatendo entre elas e tem uma dimensão alguns apontam uma dimensão mais política que eu acho que de certa forma você tocou nisso agora a dimensão política eu acho que você falou da relação com os estados e aí as pessoas foram trazendo aí contribuições sobre como que a gente se coloca nessa disputa inclusive entre grandes estados e grandes grupos então tem aí por exemplo a Paula de Paula faz várias contribuições falando de que lado que a gente fica do lado dos Estados Unidos ou da China e da Rússia enfim como fica a América Latina claro ela vai ponderando várias coisas mas pouco trazendo essa preocupação da gente situar o debate nessa geopolítica e nessas questões das disputas internacionais no âmbito do capitalismo então tem um tipo de colocações que vão por aí tem um outro conjunto de falas por exemplo do Luiz Henrique Nascimento e a do Juari elas se aproximam na preocupação de entender a relação da tecnologia com o trabalho hoje com a alienação do trabalho então o quanto que o extrair que você fala o Luiz Henrique vai dizer será que não é um eufemismo para na verdade apropriação do excedente não é a mesma não é a mesma mas enfim a lógica do capital explorando o que é na verdade é explorando o trabalho em alguma medida mesmo a gente falando em extrair dados então foi um pouco assim que eu entendi a preocupação dele e que o Juari junto com o que o Juari trouxe Juari Carvalho da questão da alienação da tecnologia uma tecnologia que torna o trabalho num certo sentido desnecessário então como lidar com isso e tem um outro conjunto de considerações comentários e perguntas que focalizam mais a questão da subjetividade então por exemplo a Luciana Ribeiro Rodrigues ela vai dizer a criação da própria plataforma pode estar alinhada com essa modulação quer dizer tentando entrar na discussão de o quanto que a própria estrutura da plataforma acho que você trouxe vários elementos falando disso mas ela traz essa questão como que a gente pode lidar com isso na psicologia e aí ela traz outros elementos aqui outros comentários exatamente falando disso o quanto os relacionamentos afetivos são capturados também nesse processo então dá o exemplo da Tinder enfim ela vai nesse âmbito ela e outras pessoas que comentaram conversaram aqui com ela nessa de como a gente olha exatamente para a produção da subjetividade mais esse detalhe que eu acho que é uma questão da psicologia tem muitos outros comentários e observações super interessantes acho que as pessoas foram aqui se posicionando e trocando coisas com certeza perdemos várias aqui interessantes fica difícil a gente dar conta de tudo mas eu vou só concluir falando de uma colocação logo no início da Maria da Penha que falou continua a música quem cala sobre o seu corpo consente mas ela fala mas continua quem grita vive contigo então acho que a ideia da resistência que também é um conjunto de questões acabei nem falando mas algumas das questões eram essas sim como resistir como não naturalizar a manipulação que eu acho que vocês de certa forma já falou então em síntese aqui bem sem dar conta de tudo mas tentando trazer aí o clima da discussão que está rolando aqui no chat que está super interessante e aí sou eu abre aí o telefone é você tá obrigado graça obrigado obrigado a todas e todos que fizeram essas questões comentários né então eu vou seguir o que a graça apresentou né a paula pergunta quer dizer coloca o problema da geopolítica hoje né e é muito curioso observar o seguinte os Estados Unidos costumam ter aquele discurso e os consultores que trabalham para as empresas americanas aqui no Brasil e em todo lugar ele fala assim não temos que escolher a melhor tecnologia a tecnologia não tem que ter gerência política vocês já devem ter ouvido isso a tecnologia é algo que funciona não funciona etc agora recentemente eu acho que todas e todos acompanharam a guerra do Trump e do do Estado americano para tentar atrasar a implementação do 5G porque a Huawei que é uma empresa chinesa está com uma tecnologia muito mais avançada só que o 5G ele ao contrário do 4G ele precisa de muito mais antenas uma infraestrutura muito maior ele precisa de uma distância menor entre a antena da célula e o aparelho então vai ter que instalar uma nova infraestrutura e o que que os Estados Unidos alega ele alega o seguinte olha os chineses vão ter a supremacia sobre os dados e vão espionar as pessoas também porque todos os dados vão passar na infraestrutura chinesa logo a Inglaterra proibiu a China então vários países já está proibindo politicamente por motivos de segurança nacional espionagem o trabalho ou a infraestrutura a implantação da infraestrutura da Huawei então você veja que liberalismo que nada porque eles querem atrasar os chineses pra que a Cisco a principal empresa deles mas e outras possam se equiparar tecnologicamente ao 5G dos chineses e aí eles vão voltar ao discurso da liberalidade então na verdade isso deve chamar atenção geopoliticamente como a Paula fala por quê? porque não se trata de ficar de lado de ninguém o que nós estamos vivendo é uma situação de um país que não tem condição de tratar os seus próprios dados se os dados são um ativo de maior valor econômico hoje nós voltamos sim quase a ser uma colônia histórica você lembra uma das questões do colonialismo histórico é que você não podia ter indústrias no seu país você tinha que comprar determinados produtos da matriz etc né então o que acontece hoje nós não exportamos pau-brasil porque os colonizadores destruíram pau-brasil mas nós estamos enviando ainda madeira para fora do Brasil nós estamos enviando ração para porcos porque o maior produto do Brasil hoje é soja que a gente é um exportador de ração e nós estamos entregando petróleo brasileiro minério de ferro tudo mais mas veja eles estão obtendo aqui também dados das pessoas dados pessoais para alimentar os sistemas de inteligência artificial para treinar os algoritmos deles para esquadrinhar a nossa população e cada um de nós e nos modular e modular ele envolve também manipular eu não só para falar para o Marcos é que eu não eu não uso o termo manipulação mas não quer dizer que não exista manipulação e que não seja um conceito importante eu só estou dizendo o seguinte que a principal forma da gestão algorítmica das plataformas elas elas não fazem discurso elas não fazem textos nem vídeos muitas vezes ela controla o nosso olhar então ela modula o nosso comportamento ela nos dá opções e a gente agarra as opções para que a gente agarre as opções que elas nos oferecem a gente precisa eles precisam nos conhecer muito interferir na nossa percepção que é o grande problema é um dos grandes problemas é a capacidade deles nos mobilizar né então eles mobilizam afetos então eu acho assim nós precisamos construir infraestruturas nossas se nós tivéssemos um governo mais democrático talvez a gente pudesse ter uma série de ações políticas que beneficiassem a gente nessa geopolítica começar a desenvolver soluções e alternativas que possam beneficiar as nossas populações as etnias que vivem conosco enfim que não seja só aquela supremacia do mundo rico branco que agora é neoliberal é patriarcal é praticamente é um absurdo que eles usam pra você ter uma ideia então o Luiz Henrique trata da tecnologia e a alienação do trabalho que ele tava falando mas isso não é uma lógica do capital não é apropriação do excedente sim mas o capital ele hoje ele consegue entenda o que tá acontecendo o facebook ele não é gerenciado quando você tem lá agora provavelmente deve ter mais de um milhão de pessoas penduradas no facebook quem gerencia tudo isso não são pessoas são sistemas algorítmicos de machine learning na verdade de deep learning são vários sistemas algorítmicos aí você vai dizer não mas eles não criam valor quem cria valor é o engenheiro deles super explorado tal tá sim os engenheiros e técnicos do facebook são explorados são trabalhadores só que é o seguinte o que tá acontecendo hoje é que quem cria mais valor que o engenheiro é o usuário o usuário vai na balada filma tudo traz público pra ver as fotos e põe as fotos cria o conteúdo pro facebook quem cria o conteúdo das plataformas são os usuários que é uma palavra que a gente não 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 utilizava antes a gente falava trabalhador consumidor agora surge a palavra usuário por quê? porque os usuários são mais do que os usuários eles são os produtores do conteúdo dessas plataformas então a exploração do trabalho ela explora aí vai ter um eu não vou precisar o conceito mas a geração de riqueza tá sendo feita como o Marx já previa no Grundris tá sendo feita pra fora do ambiente do trabalho tem um texto muito legal do fragmento das máquinas é assim conhecido que ele não tá no capital tá mas tá lá no Grundris onde o Marx admite a ideia da automação criando valor essa que é a questão aí você fala não mas o que importa é só a ultraexploração não mas peraí a ultraexploração existe mas existe hoje também a servidão maquínica nós o trabalhador do Uber é é é quase que um conjunto de dados ele é dispensável porque vai aparecer outra percarização a miséria vai gerando na verdade uma série de soluções pra que se iguale pessoas e máquinas dispositivos por isso que quando eu faço pesquisa eu não diferencio eu faço quase que uma antropologia simétrica eu não diferencio pessoas e dispositivos hoje porque você poderia dizer a dispositiva é trabalho morto certo é trabalho porque teve desenvolvedores estatísticos e sociólogos que criaram um algoritmo só que esse algoritmo de machine learning ele vai criando outras soluções independentes do criador inicial e ele vai agregando valor conforme nós utilizamos nem trabalhando a gente está mas a gente está gerando valor então na verdade a extração de valor é absurda hoje ela é uma extração eu sei que a mais-valia é social só que ela era o locus dela no século XIX era dentro da fábrica hoje não é a sociedade esses caras estão extraindo o valor da diversão por quê? porque então o que eu estou querendo dizer é o seguinte o dado não é o trabalhador só o dado é um ativo que é gerado pelo conjunto da sociedade então é mais complexo e sim eles utilizam dados para aumentar a exploração no mundo do trabalho vou dar um exemplo e para ir para a próxima olha só existe uma solução da Amazon uma plataforma de trabalho precário que se chama Mechanical Turk eu não sei se vocês já tiveram a oportunidade de ver a Mechanical Turk o que ela faz? ela faz micro trabalhos você ganha alguns centos de dólar a depender do trabalho que você faz você está precisando de grana você se inscreve lá e uma boa parte do teu trabalho é ficar tagueando coisas para a inteligência artificial que é baseada em dados então você pega a foto e fala isso aqui é um macaco isso aqui é uma chaleira isso aqui é aí você faz mil e ganha sei lá quantos centos de dólar e aí você trabalha é um trabalho precário que você vai fazendo e aí você vai estar guiando para quê? para que eles vão fazendo a melhoria da visualização das imagens essas coisas enfim eu poderia ficar falando aqui tem trabalho precário muito muito trabalho precário esse mundo do digital gera além do trabalho da uberização e tal que essa é a parte mais evidente mas essa parte evidente vem com a alienação do trabalho que é uma alienação mais sofisticada do que no mundo da indústria porque reunia todos os trabalhadores o trabalhador havia que ele não podia ver o resultado do trabalho dele mas ele via aquele monte de trabalhador na planta fordista ali hoje não o trabalhador está em casa o trabalhador está lá jogando bilhar no google tal mas olha que loucura o trabalhador está na moto e o cara tentou falar para o cara da moto do uber eats você é um empreendedor não colou no meio da pandemia as grandes manifestações que ocorreram acabaram mostrando ao neoliberalismo que diante de uma tamanha ideia de mérito meritocracia de seja você S.A. essa lógica do neoliberalismo fracassou fracassou porque ela ninguém imaginava falava sindicatos morreram a mobilização trabalhista morreu como é que você vai mobilizar um cara que precisa ganhar ali com o carro dele com a moto dele e teve o break das app e isso mostra que nós temos novas resistências para organizar e que pode ser organizada mas aonde está o ponto da alienação a alienação não está só no mundo do trabalho ela está generalizada como uma alienação de que a gente separa a tecnologia da cultura como se a cultura não fosse feita sem tecnologia cultura no sentido antropológico a cultura a tecnologia é um modo de existência cultural o Simondon tem razão o Jorge Simondon que tem uma filosofia hermética e por isso está sendo redescoberto há pouco tempo apesar que o Laimer Garcia do Santos da Unicamp trouxe as reflexões do Simondon para o Brasil há muito tempo mas veja nós precisamos entender essa questão eu acho que a gente precisa ver que quando um cara de um partido de esquerda qualquer fala para mim não, tecnologia para mim é que nem uma caneta eu compro para escrever melhor não dá a gente aceitar esse cara falando isso porque isso é na verdade é uma alienação sociotécnica profunda não adianta ele falar ah, eu não tenho alternativa então eu passei os e-mails dos alunos e professores da USP para o Google é mais barato essa lógica neoliberal fundida com a lógica das plataformas está entregando os dados dos nossos pesquisadores o desempenho escolar dos nossos adolescentes e das nossas adolescentes para essas grandes plataformas melhorarem o processo de interferência em nossas subjetividades ou seja eles vão conseguir nos afetar melhor então eu acho complicado eu acho complicado a alienação ela é muito profunda e talvez eu não consigo ver só como uma alienação só a alienação do trabalhador não ela é uma alienação muito grande ela tem essa dimensão técnica a alienação técnica é pesada e ela alimenta essa exploração esse colonialismo de dados essa naturalização dos dados os dados falam por si os dados é um projeto cara os dados foram inventados eles podem representar mais ou menos determinada coisa mas até que ponto então eu queria colocar esse problema também epistêmico e a captura dos afetos ela é tão forte só pra a Luciana tinha falado pra eu terminar ela é tão forte e aí que entra é que eu tenho pouca percepção disso porque eu não tenho esse olhar eu não estudo a partir da psicologia entende mas por exemplo várias pessoas a Gisele Belgman a própria Fernanda Bruno elas falam assim olha olha que olha eles colocam vocês repararam que eles colocam carinhas coraçãozinho tudo pra tentar captar o nosso sentimento a nossa sensação apesar que é óbvio entraram os neurocientistas agora e você lembra que o metrô de São Paulo iria vincular venda de produtos quando você saia do vagão do metrô na estação da linha privatizada iam ter câmaras com um teste já um modelo de inferência estatístico dizendo que ele bate ele tem identificações da nossa face e aí ele diz se a gente está contente se a gente está triste porque quando a pessoa está triste ela é mais propensa a comprar tal coisa e quando ela está contente é mais propensa a comprar outro tipo de produto então eu tenho uma aluna e eu tenho um podcast que é bem legal fazendo uma propaganda aqui o Tecnopolítica ele tem vários canais que a gente põe em várias plataformas e ele está lá então ele ele é divulgado no Twitter Facebook tudo quanto é lugar não está no Instagram vai estar em breve mas você pode entrar no YouTube você vai ver os vídeos lá ele é um podcast mas no fundo ele é um videocast então ele chama Tecnopolítica você põe lá podcast Tecnopolítica a gente tem mais de 60 episódios o primeiro deles foi com a Yumi Ambriola ela é uma matemática que trata de algoritmo e ela trabalha ela é aluna da Federal do ABC também mas ela é ela é formada em outra universidade na graduação e depois ela é desenvolvedora de código etc mas ela disse o seguinte eu já trabalhei numa empresa que colocava câmaras atrás dos produtos no supermercado para poder tentar captar imagens essas pessoas quando estão comprando coisas para eles fazerem um tratamento conforme as técnicas da neurociência e tal então eu fui depois no Google Patents que é um buscador de patentes do Google tal a importância das patentes e vi várias patentes vinculadas à neurociência a técnicas neurocientíficas então dá certo não dá certo isso eu não sei eu não sei sinceramente eu não sei mas são tentativas com profissionais bastante estudiosos que valem que vendem seu trabalho para essas grandes corporações e as grandes corporações estão avançando na alma por isso que o Byung o Byung Shun Han que é um filósofo ele é coreano mas ele mora e dá aula na Alemanha há muito tempo ele tem um textinho chamado No Enxame no final ele fala que ele tem influências do Foucault mas ele é heideggeriano ele acha que a tecnologia vai dominar eu não acho eu acho que a tecnologia eu acabei de dizer ela é ela é o homem é um homofaber ele ele cria coisas não adianta ele cria instrumentos o homem é tecnológico não adianta mas essa ideia que agora a tecnologia a criatura vai engolir o criador eu não mas enfim não aparece isso nesse livro do Byung Shun Han mas ele tem um flerte com o Heidegger que eu não gosto eu não gosto mesmo mas ele tem lá ele tem muita influência do Foucault mas uma hora ele fala olha essa capacidade de coletar dados se manipular dados pelo Big Data que na verdade Big Data não é uma tecnologia é um nome para várias capacidades computacionais e manipulação de dados com grande variedade de banco de dados numa grande velocidade e com grande volume de dados a capacidade computacional hoje processa coisas em grande escala né e portanto isso passou a ter um nome de Big Data dados de grande volume né essa capacidade de o Google saber o que as pessoas estão pensando estão buscando no seu buscador na cidade de Ribeirão Preto na cidade de Santos em Nova York em São Paulo e ele saber muitas vezes quem está procurando que extrato social está procurando fazendo buscas e que extrato não está fazendo buscas dá a ele condição segundo o Bill Shulhan de ter quase que o inconsciente coletivo mas a coleta de dados de cada um segundo o Bill Shulhan também dá condição de quase que ter a consciência individual bom não vou dizer sim ou não mas ele diz por isso que nós não vivemos um período de biopolítica e ele diz vivemos uma psicopolítica porque ela está penetrando agora onde a biopolítica nunca penetrou porque a biopolítica se exerce sobre corpos mas não o corpo da espécie e as disciplinas sobre o corpo de cada um mas a biopolítica também a psicopolítica se exerce não só sobre os corpos mas também sobre a consciência nesse ponto ele é preciso dar razão ao Maurício Lazzarato o Maurício Lazzarato eu gosto muito de todos esses é o que eu mais gosto ele tem vários textos mas ele diz nós estamos praticando hoje uma noa política uma política uma política nas mentes e que a guerra econômica é uma guerra estética é uma guerra de produção de tecnologias de interfaces e aí eu termino de dizer é preciso ver que o o Facebook ele desde a arquitetura ele nos conduz a determinadas formas de de limitações então pra gente ficar no Facebook a gente tem que aceitar caminhar por aqueles corredores lógicos então eu eu gosto do Lazzarato quando ele fala assim essa estética vai nos conformando vai conformando a gente é eu acho que não é que é eu não tenho como fugir disso não é isso que eu tô falando mas eu tô dizendo que vai conformando vai nos dando é hábitos também depois pra gente mudar é difícil né é muito difícil ô Sérgio Sérgio você já nos convenceu de que nós vamos ter que ficar atrás de você pra fazer outros encontros preparatórios não vai ser possível ficar só com a sua fala lá no simpósio mas nós precisamos só registrar aqui a importância de termos esse encontro com você e queria contar da nossa alegria porque várias coisas que você tá falando que são importantes na resistência nós estamos realizando já na construção do simpósio uma delas é a presença na plataforma Interligse que você conheceu há uns dias atrás eu me lembro que nós estávamos juntos conhecendo a experiência lá do Henrique de Porto Alegre nós estamos trabalhando dentro da plataforma investindo na construção de espaços de interação de uso de tecnologia que seja protetora dos dados protetora dos interesses da cidadania mas aí eu vou pedir pra Ana isso então eu quero agradecer agradecendo a você a sua disponibilidade agradecer muito 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 acho que nós começamos assim muito bem com os nossos eventos preparatórios né e eu aproveito aí pra já contamos que você estará conosco e o terceiro simpósio vai acontecer nos dias 2, 3 e 4 de dezembro organizado aí pelo Instituto Silvia Lene mas já com certeza com a parceria de muita gente e de muitas entidades eu quero contar que a gente tem essa rede e que vocês que estão aí podem estar conosco né e nós queremos que você envia pra nós o seu nome e seu telefone né pelo ISLI de Instituto S de Silvia L de Lene isl arroba compromissosocial ponto org ponto br você envia pra gente o teu contato e aonde você quer onde você está né se você está nordeste se você está em São Paulo porque a nossa organização na plataforma se dá basicamente por regiões né não é obrigatório as pessoas podem estar onde elas se sentem confortáveis mas você diga onde você está pra gente te convidar pra dentro da plataforma tá bom isl arroba compromissosocial ponto org ponto br a gente recebe teu nome teu telefone e te convida vai te buscar pra você estar conosco nessa rede quero também deixar aqui o convite que a partir de hoje a gente distribui pra todo mundo que no dia 21 do 10 21 do 10 é uma quarta-feira certo às 19 às 19 horas nós vamos ter uma conversa como essa aqui com o José Luiz Quadros sobre as guerras híbridas e a manipulação de subjetividades vem conosco né vamos lá vamos continuar debatendo pra gente ter aí uma força viu quanto que o Sérgio mandou avisar que a psicologia tem a ver com todo esse debate como a psicologia está envolvida na construção de tudo isso e como a psicologia pode estar na solução dessas questões ou pelo menos na resistência na solução na resistência ela pode estar então gente vem sempre com a gente vamos lá vamos crescer esse ator social que é a nossa rede do Interlix Sérgio muito obrigada graça Chico que produziu as criadas Everton Marcia que tiveram no nosso suporte e Marcão muito obrigado pela companhia tchau gente até a próxima Tchau Tchau Tchau.